Como foi dublar a Alita do filme Anjo de Combate? Fez algum teste para a personagem? Quais são os desafios que você teve dublando a personagem? Ai, Galvão, essa personagem... É muito legal isso, né? É tipo um ciborgue. Ela é um ciborgue, é. Cara, esse filme foi a minha primeira protagonista de cinema, né? Então, assim, teve uma importância muito grande para a minha carreira. Foi um divisor de águas. E foi muito... Assim, tinha que ser, porque teve teste. Fizeram uma bateria de testes com várias dubladoras. E ninguém passou. Não era aprovado, não era aprovado. Os outros personagens já tinham sido até aprovados, mas a Alita não aprovavam. Aí o Manolo Rey, que era o diretor, chegou e falou assim, ó, tia, vamos fazer um teste. Eu falei, ah, beleza, vai chegar... Ele falou, vai chegar um longa aí, quero que você faça um teste. Aí eu fui lá fazer. Aí eu cheguei lá. Quando eu subi na bancada, ele falou, ó, o nome do filme é Alita. Aí eu, beleza. Peguei o texto, o nome da personagem. Alita. Aí eu, oi? Pera aí. Como assim, é o nome da personagem, é o nome do filme, é a protagonista? Eu não esperava. E ele falou assim, na maior naturalidade, sabe? Bem o Manolo, né? É, bem o Manolo. E aí eu fui lá, eu tremia tanto. Eu fiquei muito nervosa pra fazer esse teste. Acho que foi o momento que eu fiquei mais nervosa, assim, da dublagem. Porque eu não esperava. Eu... A gente não tem como se preparar muito, né? Porque a gente não sabe o que a gente vai fazer. A gente chega no estúdio e descobre na hora. Então, eu falei, caramba, é a protagonista e tal. Eu lembro que eu fiquei até enjoada. Eu queria ir no banheiro, pedi pra ir no banheiro. Quase que eu vomitei. Eu fiquei, juro, foi muito tenso, assim. O teste, eu fiquei muito nervosa. É mesmo? Muito, muito nervosa. E aí, era aquele teste que a gente não consegue ver a tela toda. Que abre só a bolinha na boca. E pronto, fecha tudo. Que você não consegue ver nada do universo que tá em volta, né? O diretor é de fundamental nesse momento. Exatamente, exatamente. E o Manolo foi... Ele me conduziu muito bem nesse teste. Ele me explicou tudo sobre a Alita. E confiou, né? Foi um voto de confiança. E aí, eu fiz o teste. Assim, como eu tava muito nervosa, eu confesso pra você que eu nem lembro o que eu falei nesse teste. De tão nervosa que eu tava. Mas gravei o teste. Falei, ah, seja o que Deus quiser, né? Vamos tá aí, entregar pro universo. Depois de um tempo, ele chegou. Eu tava sentado lá na Delarte. Aí, ele falou, você ganhou o teste. E entrou. Assim, como... Nada. E eu, o quê? Fala assim... Aí, o dia da gravação também foi muito especial. Porque a gente fez com muita calma. Teve supervisora, né? Foi um negócio bem cuidadoso. E o filme não tava totalmente acabado. Porque ele tem uns efeitos especiais maravilhosos, esse filme, né? É, de produção do James Cameron, que fez o Avatar, né? Então, inclusive, o James Cameron fala que ele... Esse era o filme que ele sempre quis fazer. Mas, na época que ele teve a ideia de fazer, ele não tinha tecnologia suficiente pra fazer do jeito que ele queria. Aí, ele segurou. Então, ele segurou o filme. Ele esperou lançar o Avatar primeiro. É, porque o Avatar foi uma grande revolução na questão dos efeitos especiais, né? Então, principalmente animando de acordo com a expressão facial do ator. Que é isso que eles fazem. Eles usam a atriz como referência, né? Pra construir a Alita inteira. E... É muito legal. E fica bizarro de legal isso. Muito legal. Muito legal. E muito sensível a esse trabalho. Porque ela é muito expressiva. Muito expressiva. E aí, na hora de gravar, o Manolo me deu uma condução que eu acho que foi muito legal. Que eu até... Eu hoje uso muito como aprendizado. Ele não falou pra mim que ela seria uma heroína. Você foi descobrindo. Porque se ele falasse, eu teria... Às vezes, né? Inconscientemente, a gente acaba colocando um tom heróico na personagem. De saber que ela é uma heroína. Que ela vai ficar uma heroína super forte. E a Alita é muito forte, né? Ela é uma máquina. Mas o início é... Ninguém dá nada, né? Porque é aquele levantado ali e indo descobrir ali a vida ali fora. E ela... É como se ela estivesse nascendo de novo, na verdade, né? Porque ela tem o corpo dela destruído. Sobra só a cabeça. Ela é reconstruída. Coloca a cabeça num corpo novo. Ela é reconstruída. Então, o que o Manolo falou, olha... É como se ela estivesse nascendo agora. Então, ela não conhece o mundo. Ela não sabe o que é uma laranja, o que é chocolate. Ela pergunta. Tudo é novo. Ela não sabe o sabor das coisas. Então, você tem que colocar uma inocência, uma ingenuidade nela. Porque ela... Que, teoricamente, não vai codizer com o que ela vai ser, né? Muito bacana. E isso é legal porque deu o contraste justamente quando ela vira a chave. Entende quem ela é. Lembra do passado dela. E entende que ela é uma heroína. Aí, sim, muda tudo. E muda a intenção. E muda a voz. E muda... Eu fui crescendo com ela ao longo do filme, sabe? Que ótimo. Então, essa direção foi fundamental. É. Manolo é muito experiente, né? E também dirige e dupla pra caramba. E também traduz. Então, o projeto, quando ele pega ali, né? Engloba tudo, né? É. Muito legal. Muito bom, muito bom. Muito bacana. Eu gostei muito desse trabalho que você fez. Mesmo, de verdade. Muito legal. E acho que deve ter sido... Pelo que você está falando, não é muito fácil. Não deve ter sido muito fácil, né? Não, não foi muito fácil. Eu acho que tinha muito detalhe. E tinha também que... Eu tinha que encaixar muito bem, né? Na boca dela. Porque como era uma animação muito marcada. Porque ela fazia umas inspirações muito marcadas. Eu tive bastante dificuldade nisso. Porque não é um rosto humano. Mas também não é uma animação totalmente. É, exatamente. Ela é uma mistura, justamente. O ciborgue, ela é uma coisa meio humano, meio máquina. Isso do original. Você captou muito isso do original do áudio, que eu digo, assim. Porque, assim. Eu fiquei pensando, quando eu vi, como seria fácil você cair naquele estereótipo do robô. Que fala um pouco sem emoção. Um ciborgue e tal. E não é isso, né? Não, não é isso. Não é isso. É bem humanizado. Apesar de você ver que é um ciborgue. Então, não é muito fácil esse lugar aí, né? Não é, não é. Até o jeito que ela rir é um pouco diferente. É essa mistura mesmo. É uma coisa, uma linha tênue entre o robô e o humano, né? Uma mistura mesmo. Então, acho que isso foi o mais difícil, né? E fazendo essa transição de inocente menina até uma máquina de combate, né? Muito poderosa, muito forte. Sem perder a doçura que ela tem. O coração bom que ela tem, né? Isso tudo foi trabalhado ali ao longo. Então, foi difícil, foi desafiado. Ainda mais sendo a minha primeira protagonista de cinema, né? Ainda tem essa pressão, né? Será que eu estou dando conta? Será que é isso mesmo que esperavam? Mas ficou ótimo. Você gostou do resultado, né? Eu gostei. Eu gostei. Eu tenho orgulho desse trabalho, assim. Eu acho que deu certo, deu certo. Gosto muito. Passou outro dia na Globo, né? Esse filme, depois de um tempão, passou esse ano, tem pouco tempo. Ah, é? É. Aí me mandaram, gravaram, me mandaram foto. E é muito legal ver isso, assim. Ver também... Eu lembro muito da sensação de me ouvir pela primeira vez no cinema, né? Que é diferente. Cara, não é grande, né? Aquela tela enorme, aquela voz saindo de várias caixas, né? Eu acho que é muito impactante. Foi muito marcante, assim. Que legal. Que bom, que legal. Parabéns, viu? Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.